É terça-feira, hoje eu vou mostrar como é que tá minha rotininha em São Paulo, faz tempo que eu não mostro minha rotina, né, acabei de acordar, cardiozinho, jejum, tomando uma água, aquele cardiozinho, opa, tá bem? Só de boa, baseado em reconhecendo nós aí, então aquele cardiozinho de boa, de leve, que a gente sempre faz aquele caminho, nossa quebrada, acabei de acordar, e tô iniciando o vídeo pra vocês aí, mostrando um pouquinho da nossa rotina, faz tempo que eu mostro rotina, né, só mostro isso e aquilo, então acompanha um pouquinho da rotina aí. Eu tô produzindo pra diversas outras redes sociais, né, tô dando uma ênfase legal no Telegram, meu Facebook então, mano, e agora eu vou começar a dar uma ênfase no Reels, Reels, né, que falam, do Instagram, então, eu sou uma pessoa que gosto de ter uma base legal, por isso que eu sempre investi no meu Facebook, mano, Meu Facebook começou tudo, né, os vídeos no Facebook, pegava o celular e pum, vídeo, vídeo, mesmo bombado no Facebook, eu demorei um ano pra ir pro YouTube, e mesmo assim não larguei meu Facebook, velho, então tô produzindo pra todas as redes sociais, velho, Telegram, todos os links, tá aí na descrição. Acabei de comer, né, a gente veio aqui no nosso açaí Mansão Maromba, ó, fazer uma ação, dar uma cogida todo dia, dar uma passada aí, sempre pra ver como é que tá, é o seguinte, tô fazendo uma ação legal, uma coqueteleira por um quilo de alimento, 5 quilo de alimento pra uma camisa, 10 cestas básicas, você faz um treino na Mansão Maromba, por pessoa, então, pô, quero a minha família inteira conhecer a Mansão Maromba e treinar lá, beleza, cada pessoa traz 10 cestas básicas, Caralho, tu duro, você vai vender essa cesta básica? Não, não vou vender. E você dá todas doadas, na quebrada perto aí, ou em alguma quebrada que esteja passando necessidade aí, deixar nos comentários qual quebrada que você é de São Paulo. Então, vou deixar o endereço aqui do açaí da Mansão Maromba, açaí nosso, que a gente montou, tá funcionando, tá rodando, se você quiser conhecer, vou deixar o endereço também, e troca uma coqueteleira por um adesivo, vou deixar também, não, coqueteleira por um adesivo, mano, eu falo muito rápido, porque às vezes eu falo pérolas, mas é porque eu falo muito rápido, meu raciocínio é muito doido. Então, se você quiser trocar alimento por coqueteleira, tá aqui, e eu vou deixar adesivos, mano, pra você só vir e pegar. Então, você só, não, não quero gastar, só quero conhecer o açaí. Beleza, vem aqui, pega o adesivo, vou ali pegar o acolândico, esqueci. Se você quiser tomar um açaizão também, monstro, marcha na bodega. Que chique, hein, nada, o que você tá fazendo? Cílios? A vida mudou, hein, ó. Não abre o olho. Oi. Eu falei com o Crazy, tá? Pra trazer o dia de princesa pras meninas. Olha, dia de princesa. Quando? Hoje. Hoje? Dia de princesa das Paraguaias, é isso de todo mundo? O que que é? Isso, de todo mundo. Ixi, é isso. Inclusive, se você quiser fazer um, né? Não, um eu não faço nunca mais na minha vida. Sério? Meu, ó, galera, minha unha pipocou, não ligo. Aqui é de jogar bola na areia, tá, fellas? Não é sujeira, não. Pode zoar aí. Quanto que eu acho que gato que pediu pra puxar mais uns? Aqui tudo é gravando, tá? Olha lá. Ah, bonitão, você já começou a gravar, né? Mas e aí, qual que é a honra da Naya aqui? Cara, estamos aqui agora, você nos convidou e a gente veio pra cá fazer uma visitinha. O que que você tava medindo ali? Ó, já tô pensando, você me deu autorização, já tô pensando em puxar aqui esse telhadinho, a gente fazer um lounge especial da Naya aqui, deixar mais confortável o pessoal da maçã maromba. É isso aí. Que legal, ó, a gente recebe muitas pessoas, né, galera? E já era o Crazy, ele tá agilizando pra gente um podcast nosso, porque a gente recebe muitas pessoas, desde o gringo lá, que veio o time, o Micilão. Então, é novidade isso. O Micilão, o Micilão, galera, quando ele saca do personagem, realmente, mano, você dá muita risada. É uma pessoa, mano, carismática demais. Então, eu, na realidade, o Crazy teve a ideia de fazer um podcast, um tempo atrás. Nisso, já lançaram milhões de podcasts aí, né? Que um deles foi aí do Podpá, depois veio do Tiozão, depois veio do Renan Forfit, e o nosso ficou pra trás. Mas não seria nem um podcast, seria uma entrevista mesmo. A gente recebe muita gente aqui em casa. Muita gente, galera. Desde um nível BCD, que eu digo, desde policial, delegado Palumbo, que foi eleito, há pessoas da correria, ou pessoas empresárias. A gente recebe muita gente, MC, e a gente tá querendo fazer um podcast aqui, realmente tirar o meu estoque lá onde tá a roupa, e transformar em podcast, mano. E aí, gostou da quebrada? Top. Lindo. Mas realmente, o que a gente veio fazer aqui na Náia? Vai ter uma festa amanhã, quinta-feira? Quinta-feira, a mansão... Gray. Gray. É isso. E no Paraguai, precisou de assistência lá da Náia, né? Vamos rolar uma mansão lá, uma... Eu tô indo pra lá, hein? Aí você vai perguntar pra quem? O nosso chefe master lá? Será que ele... Mas ele vai ver esse vídeo, vai ver a cobrança. Então, galera, eu já pedi pra trocar aquela bandeira. Muita coisa vai mudar agora de administração, mano. Aí tem os colega da Náia junto com... Então, a bandeira ali, os caras do Pipa, mano. A molecada vem com o Pipa ali, corta, tá? Então, muita coisa vai mudar. Vou mudar algumas coisas administrativas aqui. E eu, tipo, igual foi o meu gato que me falou. Tô, Goro, eu não penso em nada, mano. Eu tô pensando em muita coisa aqui. Você vê, eu tive que ir lá na Suaíde. Erro pra caramba. Tô indo no sushi agora. Erro pra caramba. Então, a gente já sabe onde que é o erro. Eu não tenho que tomar conta de tudo. Tô tomando conta de tudo. Muita informação. Tô parecendo um zumbilante. Eu tô perdendo a minha feição, mano. Percebi. Já tem um tempo que eu não tenho mais feição. Então, às vezes, a Visu tá baixa porque eu tô baixo comigo mesmo. Sabe? Eu tô tristão, mano. Então, eu preciso tirar mais um tempo pra mim, velho. E pra isso acontecer, vai vir um administrador aí ver meus erros. E vai mudar muita coisa aqui. Porque agora, tipo, eu tenho 10 funcionários. Tenho 10 funcionários aqui na Mansão Maroma. Funcionários que eu digo pessoas agregadas ao trabalho. E o trabalho não tá rendendo. Quando era só eu. Então, alguma coisa tá sendo errada, tá ligado? Porque o meu canal tá indo. Minhas mansões estão indo. Só que a parte administrativa daqui não tá indo. Então, tá acontecendo alguma coisa. Sujeira. Desde sujeira, a possível dinheiro que a gente poderia ganhar mais. Trabalhando certinho. Então, vai mudar a parte administrativa total. Vai haver uma organização administrativa. Caralho, organização. Ó, mano. Então, vamos ver. O pessoal da NAY tá aí conhecendo a casa. Eles vão fazer um laude pra nós aí. Como que o pessoal do marketing já viu tudo marketing, né? O que você pensou aqui? Colocar um vidro? Colocar. Então, aqui na mesa dá pra gente colocar um acrílico de divulgação. Ou divulgação de promoção. Ou divulgação com QR Code. Aí a pessoa bate QR Code e ganha alguma coisa. Incentiva o cliente, né? Vocês vão dar de 0 a 10 aí no açaí, né? Olha lá, de jujuba. Tá a promoçãozinha aí, galera. Sozinha. Troca o alimento. E até macho. Isso tá dando um desenrolo. Caraca, velho. Mansão, Marão. Tá só sumido, pai. O que aconteceu? Correria? Tava dando uma força pro meu irmão lá no tabuão, né? Processo político lá, mas... Deu certo? Deu bom? Não deu, não. Faltou um pouquinho. Mas tamo aí na correria. Tamo aí na correria. E trouxe pra nós aí. Vai fazer um treino aí? Fazer um treino de novo. 45 dias sem treinar. O shape foi embora. Caraca, por quê, mano? É, tive que vestir a camisa, né? Teve que ir na raça lá, então. Deu uma força pro mano. Cadê o shape da família? Família, hein? O que mudou? Puta que pariu, mano. É sério mesmo? Sério, não. Caraca, isso aqui... Quem fez isso aqui, pai? Esse aí é o doidinho Pipas. Doidinho sempre, né, mano? Sempre, né? Caraca, isso aqui é o Mansão Maromba. Esse é o puro, hein, mano? Caraca, isso aqui é... É a pureza. Voltou, hein, galera? Tô vendo uns pipinhos ali, ó. Voltando, hein? Esse é o puro, mano. Esse aqui só eu. Eu vou soltar. Esse só você vai ter, mano. Só eu. Caraca, vem. Pega a visão, mano. Isso é o puro. Isso é louco, mano. Olha isso aí, mano. O Pipa tinha dado uma parada, né, pai? Deu uma parada aí, porque... Pandemia, tudo, né? E veio eleições, deu uma quebrada aí. A molecada também voltando pra escola, mas... Começou, tá bom, já tá tendo, hein? Aqui voltou também. Tô até felizão, voltou. Eu tenho uns pipos ali pra distribuir pra molecada desde a época passada que você trouxe aí também. E... Tá chegando. Tem mais lá, hein? O Jacó aí tá com nós. Sempre fortalecendo. Doidinho Pipas aí também. Doidinho sempre, né? Sempre. E tem macho aí. Vamos lá? Então, estamos com a galera da Naya aí fazendo essa compra. Não sei se eu avisei, né, mas a gente tá indo no atacadão. Vamos fazer uma compra aí pra levar pra galera da comunidade. Eu vou fazer essa distribuição lá em Guarujá. Eu tava pesquisando lá e tem uma comunidade que... Alvo que a gente vai levar. Alvo que eu digo que tá precisando, né? E a gente vai fazer essa distribuição lá na praia. Então, galera, ó. Pega a visão da Naya aí. Cansou já? Cara, tô começando a cansar. Começamos agora, pô. Vamos pra cima. Tem a montagem e distribuição. Pra cima. Não, vamos pra cima. Não para não. Não, tô cansada. Opa, vamos embora. É entrega, hein? E tem rolê pra trabalhar ainda, hein? Muita coisa boa. Vai ter experiência na Naya, ó. Pesado. Macho. E você que é a empresa aí, fabricante de algum item, mano. Desde, sei lá, bolacha, macarrão, você conhece alguém, entre em contato com a gente aí. Quiser somar também, ou ser que é o empresário. Você que quer dar um alimento, trocar por coqueteleira, tem na descrição do vídeo aí o endereço do açaí da mansão. Olha lá. 10 cestas básicas, você conhece a mansão e faz um treino com a gente lá. E você conhece a mansão e faz um treino com a gente lá.